Fala seus doideiras, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem E antes de começar o vídeo, eu quero falar rapidinho que se você caiu de paraquedas nesse canal Não sabe do que o canal se trata, fique sabendo que esse daqui é um canal para gente doida, cara, gente maluca Tá escrito aí na capa do canal, um canal para gente doida Se você não se sente parte do sistema, seu lugar é aqui Mas se você é um normalzinho, um cara padrão aí da sociedade Então talvez seu lugar não seja aqui Mas nada impede de você assistir esse vídeo até o final Assista também outros vídeos do canal para você se interar De repente você gosta, tá? Fala, pô, vou me inscrever nesse canal aí Vou ficar aqui, quero ver mais vídeos do Yuri e tal e vamos que vamos Bom pessoal, hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante mesmo, cara Que se chama Dia dos Pais Então eu queria que você prestasse atenção no que eu tenho para te falar Porque você vai sair lucrando com o que eu vou falar para você Eu sei o que eu vou te falar, cara Porque eu já tive pai, meu pai morreu E hoje eu sou pai Então eu acho que eu tenho um pouco de bagagem para falar a respeito do Dia dos Pais Para você que é filho e que vai dar um presente para o seu pai E não sabe o que dar de presente para o seu pai Então se você é daquele cara que está pensando assim Pô, meu, o que eu vou dar para o meu pai de presente, mano? Deixa eu pensar Ah, já sei, eu vou dar uma camisa Pô, tá da hora, velho Porque alguém vai e não vai querer uma camisa, mano? Ou se não você pensa assim Ah, porra, eu vou dar uma meia, né, meu? Meu pai precisa de meia, né, cara? Ou se não você pensa em dar uma cueca Ou se não você pensa em dar uma gravata, velho? Mano, se você pensou isso, velho Primeira coisa que eu tenho que falar para você é Vai tomar no seu c***, cara Você não pode pensar em dar esse tipo de coisa para o seu pai Porque o seu pai, ele aguentou você a vida inteira, mano E aí, de repente, quando chega o Dia dos Pais Você vai dar uma camisa de presente para ele, mano? Uma cueca, velho Que tipo de filho que é você, velho? Você tem que ser generoso, mano Você tem que ser ligeiro, entendeu? Tem que chegar para o seu pai e agradar o velho, cara Mas agradar, que eu falo, é agradar de verdade mesmo, assim Tipo, é chegar para ele e dar um relógio Entendeu? É o meu relógio, não estou louco Posseirão de aço, tal Que ele vai olhar, vai ficar olhando o dia todo para aquele relógio lá E vai falar Pô, esse aqui foi meu filho que me deu, ó Nossa, hein Ou se não, se você não for dar um relógio para ele, meu Você vai dar um tênis para ele, por exemplo Não dá só um tênis, cara Dá uns três pares de tênis, assim, entendeu? Para ele poder diversificar de vez em quando, saca? Quer dizer, aqui eu não estou falando dos pais ricos, né, meu Porque o pai rico, ele não precisa de nada, né? Porque ele já tem tudo Eu estou falando aqui dos pais de classe média e os pobres, né, meu Tipo, nós aqui, entendeu? Aí você dá uns três tênis para o seu pai, mano Para ele diversificar, ele vai sair na rua, vai jogar uma boja com os amigos dele lá E aí o cara fala, ô, tá de tênis novo, hein, meu É, foi meu filho que me deu Meu filho é o cara, ó, ou minha filha, né, também Porque não, não é verdade? Mas aí, cara, você de repente resolve dar um celular para ele, mano Você não vai chegar lá e vai comprar um celularzinho qualquer para ele que só liga e desliga, né, cara? Você tem que dar um de última geração Aí você vai ficar lá com ele várias horas explicando os aplicativos, como é que funciona, tal, entendeu? Como é que ele vai fazer várias brincadeiras, o telefone com a patroa e tal Vamos ser legal com o papai e eu vou explicar o porquê que você tem que ser legal com o seu papai daqui a pouquinho Aí, cara, tipo assim, você pode dar um barco para o seu pai, mano Por que que você não pode dar um barco para o seu pai, cara? Você pode muito bem comprar um barco Um barco não é um bagulho muito caro Ou você pode dar um carro para ele, cara Pô, imagina, meu O teu pai acorda no dia dos pais, né? Aí ele está imaginando assim, pô, que putadeia chato, vou ganhar a camisa Isso se eu ganhar, né? Vou ganhar a meia Isso se eu ganhar também, né? A meia, né? Aí ele acorda, tal, tá todo mundo lá É, pai, é, tem um presente para vocês Dá uma caixinha para ele Ele abre a caixa, tem uma chave lá dentro Aí ele já vai pensar Fala, pô, meu Ganou a chave, né? Eu estava pensando que ia ganhar a camisa Pelo menos ganha a chave Aí, se eu falo, pô, pai, vamos lá fora Ela tem um presente para você Aí ele vai começar a pensar Pô, meu, o que que é que tem lá? Será que irá? Aí ele vai, mano Pai, olha, segundo esse carro aqui Uau, o velho vai chorar, mano Vai falar, nossa, o tanque tá cheio Tá, tá, dá o carro com o tanque cheio também, né? Aí ele já vai sair ali no rolê Com aquele puta carrão que ele ganhou Entendeu? Mano, teu pai vai te amar, cara Se você fizer isso, entendeu? Mas você também pode fazer sabe o que, cara? Você pode dar uma passagem Para ele ficar uma semana Num hotel cinco estrelas, cara De boa Longe da família, entendeu? Só ele lá, curtindo a praia Curtindo a piscina Tomando várias Com tudo pago, tá? Vai dar, vai dar a viagem? Dá com tudo pago, cara Refeição completa Café da manhã, almoço e janta E os passeios também Turístico, tudo pago, entendeu? E aproveita e dá a câmera junto Que é para ele registrar tudo Ou você pode dar o celular junto Que ele já vai registrando tudo ali no celular Já manda tudo na nuvem ali direto Você já baixa, já edita o vídeo E quando ele voltar o vídeo já está pronto editado Entendeu? Vamos usar cuca, mano Mas se nada disso aí Você puder fazer e tal Aí você pode fazer outra coisa, cara Você pode levar o seu pai para jantar Num restaurante Top, finíssimo Finésimo, sei lá Que o velho nunca foi na vida, entendeu? Aí você tem que comprar roupa para ele, cara Comprar roupa Aí, papai, vamos lá A gente vai pagar tudo Você vai tomar o que você quiser Vai ser de lá bem louco E aí vai pirar, mano Na ideia, entendeu? Mas aí você pode levar ele para almoçar também Em uma cantina Legal Tem música italiana Dependendo do que for a descendência dele Entendeu? Pô, cara Tem tanta coisa que você pode dar de presente Para o seu pai Legal, mano Não faz que nem eu, velho Eu vou falar para você Esse aqui é meu pai Miguel Costa Jr Professor, jornalista E... E o cara que eu amava para caramba, cara Mas aí Um dia era o dia dos pais E eu podia ter dado para o meu pai Um super presente, cara Mas eu resolvi ser egoísta, entendeu? Eu resolvi que eu não deveria gastar dinheiro com o meu pai Então Para fazer tipo uma brincadeira Para não passar em branco Eu peguei E dei para ele uma caixinha de fósforo Com caroço de azeitona dentro E uma cartinha E nessa cartinha Dizia o seguinte Falei, papai Essa... Uma oliveira, né? Que é a da azeitona Leva 100 anos para nascer Então eu estou te dando esse caroço aqui Para você plantar E para você colher a azeitona daqui a 100 anos Só que meu pai já tinha 80 anos de idade Entendeu? Ele não ia viver mais 100 anos 180 anos Nem Fernando E não deu muito tempo Meu pai morreu, cara E aí eu concluí Que depois que os nossos pais morrem Eles não voltam nunca mais E aí você não tem uma oportunidade Por mais rico que você fique De dar um presente para o seu pai de novo Então por isso que eu estou falando para você Meu amigo, minha amiga Está inscrito no meu canal Se não está inscrito, inscreva-se Porque eu acho que eu estou falando agora Que é muito importante para você Que vai ficar gravado na sua memória Não economize dinheiro Nesse dia dos pais No que você vai comprar um presente para o seu pai Não pensa que é caro Vai lá e compra Você vai conseguir pagar E chega para o seu pai E dá aquele presente para ele assim Mais uma coisa top, cara Televisão de 60 polegadas Para ele colocar na sala dele assim Entendeu? Porque eu estou assistindo a uma cadeira Dá a televisão e a cadeira junto Aí ele vai sentar naquela cadeira Só dele assim Ele vai colocar uma latona de cerveja do lado Um copão de uísque do outro assim E vai ficar lá assistindo o jogo dele Com o controle remoto, saca? Tudo isso, por mais que você acredite Que não tem importância Que o pai pensa assim Ah, eu sou pai, né? Eu que tenho que dar para o meu filho e tal Não, não, cara O seu pai, ele aguentou você, cara A vida toda, velho Ele aguentou tua mãe, mano Na orelha dele ali, entendeu? Bababá, bababá, bababá E aí você era pequenininho E chega, vai pai, me dá dinheiro Ai pai, não sei o que Ai pai, não sei o que Ele merece Ele merece uma recompensa digna O sonho de consumo da minha vida Eu vou falar para você com o que é Que assim, tipo É claro que eu gostaria de ganhar A minha filha é isso Mas ela tem seis anos Ela não pode me dar nenhum presente Né? Desse que eu quero O que eu quero? Eu quero um colchão Daquele de última geração, cara Que ele... Você aperta o botão Ele vibra E relaxa você E ele aquece Sabe? E ele esfria E ele se cobre sozinho E ele se auto-limpante Eu queria um desse Certo? Imagina você trocar o colchão da cama do seu pai E dar um colchão desse nível para ele, mano O velho vai mais sair da cama, mano Ai, que da hora O velho vai mais sair da cama, cara Ele vai ficar lá, tá ligado? Aí a patroa vai deitar Ele nem vai deixar a mulher dormir no colchão dele, mano Vai dormir no sofá, mulher Porque seu lugar não é aqui não Seu lugar é lá no sofá Aí ela vai Ele quer vir um 7 e 1 todo lá Aí eles vão deitar E aí E aí? Você vai fazer o que nesse colchão novo aqui? Ah, vamos dormir, né, meu? O teu colchão foi feito para dormir É isso aí que a gente vai fazer E vai ser legal, cara Não faça que nem eu fiz Não faça Entendeu? Tipo assim Seja muito legal com o seu pai, cara Porque ele te ama, entendeu? E tipo assim Ele quer ver algo assim Material que tenha valor, entendeu? É isso que ele quer, cara O dia dos pais está aí O mês de agosto está aí Já estamos estourando Estamos entrando no mês de agosto Está aí Graças a Deus Que vai acabar esse frio miserável Que está aí ferrando a vida da gente Vai entrar aquele calorzão Aquele solzão, tá? Entendeu? Aí seu pai Seu pai vai ficar muito feliz com você, cara Bom, pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que tenha sido útil para você Espero que tenha feito você pensar Que um dia o seu pai vai morrer E que talvez essa Esse dia dos pais Seja o último dia dos pais Que você passe com o seu pai Então faça desse dia dos pais O melhor dia dos pais da sua vida É isso aí que eu tenho para falar para você É o que eu faria, cara Se meu pai estivesse aqui Mas Ele não está Então tudo bem Mas eu vou ficar feliz, né? Se você é pai E está vendo esse vídeo, cara Manda esse vídeo para o seu filho Pode crer E se você é filho E está vendo esse vídeo aqui Manda esse vídeo para o seu amigo, tá? Eu acho que vai ser útil para todo mundo Esse vídeo aqui, cara E a gente comprando presente Também vai ajudar a aquecer a economia E quem sabe o Brasil A melhoradinha aí, né? Não é? Então beleza, pessoal Muito obrigado por vocês terem assistido Esse vídeo até o final Espero que tenham gostado Espero que tenha sido útil E lembre-se Teu pai é teu pai Ponto final Fiquem com Deus E nos vemos No próximo vídeo Fiquem com Deus Obrigado.